Muito boa tarde. A minha candidatura tem um timing que é próprio e que é independente de qualquer timing de outro candidato, seja o candidato do Partido Socialista, seja de qualquer outro candidato. E por isso mesmo nós estamos a fazer o trabalho que nos compete, que é um trabalho de minúcia, do levantamento dos problemas reais dos cidadãos em Lisboa e daqueles que aqui trabalham e daqueles que aqui querem viver. E a esse trabalho que estamos a fazer, vamos apresentar a seu tempo um programa com medidas para resolver mesmo os problemas dos cidadãos em Lisboa. Não acha que entre a tarde, tendo em conta os outros candidatos que já estarem no terreno, não perde aqui um pouco de terreno para eles? O que eu saiba, o candidato do Partido Socialista, que é o meu adversário, ainda não está no terreno. Mas não acha que a sua candidatura, neste momento, carece de alguma proximidade junto dos potenciais eleitores? Bom, temos tempo para isso. As eleições são no dia 1 de outubro e nós vamos mostrar, eu e a minha equipa, porque será uma grande e muito boa equipa, vamos mostrar aos cidadãos em Lisboa aquilo que valemos e aquilo que queremos fazer por eles. Justamente o resultado eleitoral será um resultado seu e da sua equipa ou da liderança do Nacional do Partido Social-Democrata? Bom, o resultado será o resultado que os portugueses que residem em Lisboa e que estão recenciados em Lisboa quiserem dar aos candidatos que se apresentam. Já pensou quando e qual será a sua primeira iniciativa de campanha? Já pensou quando e qual será essa iniciativa? Não, as iniciativas de campanha, de campanha mais mediatizada, como está a dizer, porque para mim o trabalho de campanha não é um trabalho que se esgota na mediatização, é um trabalho que se faz atrás das câmaras do levantamento das necessidades dos cidadãos de Lisboa e de Lisboa. Já começou a fazer esse levantamento? Há muito. Há muito tempo que comecei a fazer esse trabalho. Aliás, eu sou vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, já fui candidata à Câmara Municipal de Lisboa em 2007. Há bastante tempo que eu e toda a minha equipa, aquela que já está identificada e a que não está, começámos a fazer esse trabalho em Lisboa. Pedro Pinho, pode ser o seu número 2? Não vou falar de nenhum nome da vereação, a seu tempo a vereação será apresentada. Para quando? A seu tempo. A sua candidatura é mais pessoal, é mais conselhia, distrital ou nacional, em termos de partido? A minha candidatura é à Câmara Municipal de Lisboa para ser eleita pelos cidadãos de Lisboa, presidente da Câmara de Lisboa. O papel de cada um destes? Em medidas mais concretas para quando? A apresentação de programa e medidas mais concretas para quando? Mais adiante, não tenho um cronograma definido. O programa, como disse há pouco, o Cásio Carreiras. O programa, muitas vezes, é muito reclamado e pouco lido. Eu quero que o meu seja muito lido e, por isso, as reclamações estão a aguardar. Um programa com ansiedade pode ser que consiga aquilo que quero, que é mostrar a todos, através da comunicação social, mas também diretamente aos munícipes, aquilo que são as medidas que nós vamos fazer, que vão integrar o programa e que vamos executar. Não compreendo a sua pergunta, nós estamos a falar de uma candidatura do Partido Social Democrata e as candidaturas do Partido Social Democrata são candidaturas vencedoras. Eu ficarei à frente de todos os candidatos que estão no terreno. Serei a próxima presidente da Câmara de Lisboa. Deixe-me perguntar diretamente qual é o peso que teve e tem o líder nacional do partido nesta sua candidatura, sendo que foi um nome muito direcionado por Pedro Passos Coelho ou sendo uma candidatura mais abrangente a nível das estruturas do partido? Sabe, aquilo que eu vou, que lhe vou provar daqui a uns meses, no dia 1 de outubro, é que o meu nome é a escolha dos cidadãos em Lisboa. A minha escolha será uma escolha dos cidadãos em Lisboa. Só outra passada polémica com estruturas locais. Não tenho polémica com estruturas nenhumas. O Conselha, estou-me a falar da sequência da admissão do líder e de não ter sido consultado ou de não ter sido consultado, mas são estruturas locais. Está outra passada essa polémica? Bom, eu tenho estado a fazer o meu trabalho e não tenho estado preocupada com aquilo que à minha volta é dito e que não tem nenhuma vantagem para os cidadãos em Lisboa e para Lisboa. E por isso eu falo de Lisboa e das pessoas em Lisboa e de trazer jovens para Lisboa, de juntar as famílias em Lisboa. Essa é a minha, isso é aquilo que eu quero, é a minha ambição. É o meu sonho, mas um sonho que é realizável. Basta, para isso, alterar aquilo que são as linhas de orientação estratégica da Câmara. Aquelas que são encabeçadas por Fernando Medina, que já foram encabeçadas por António Costa, têm propósitos e objetivos diferentes daqueles que eu entendo que são os cidadãos de Lisboa e os portugueses que não residem em Lisboa, mas que querem residir em Lisboa, precisam e querem. E esse é o meu propósito, é neste patamar que eu me movo e não me movo em mais nenhum. Justamente sobre Fernando Medina, acha que uma certa dinâmica que envolve o Partido Socialista, o Governo, designadamente por causa dos recentes resultados económicos, podem constituir uma vantagem para a candidatura socialista à Câmara de Lisboa? Bom, eu julgo que os cidadãos de Lisboa têm a inteligência suficiente para distinguir as duas realidades. Julgo que, quando estiverem a escolher o próximo ou a próxima Presidente da Câmara de Lisboa, o farão, tendo em conta aquilo que é o projeto, o programa e a confiança que possam depositar na pessoa que queiram eleger, que seja candidata e que eu espero que seja em mim, que queiram votar e estou confiante que muitos quererão votar em mim, porque vão perceber que eu quero trabalhar para os lisboetas, não quero trabalhar para festas arraiais, não quero trabalhar para grandes eventos, quero trabalhar antes de mais para que os cidadãos em Lisboa tenham habitação em condições sustentáveis, que tenham uma vida em condições sustentáveis para que possam ou regressar a Lisboa, ou instalar-se em Lisboa, ou permanecer em Lisboa, que é aquilo que não acontece agora, porque estão a ser expulsos de Lisboa.